Opa, que bom que você tá aqui! Não precisa fazer nada, só espero que você se divirta com o vídeo, valeu! O que foi isso no pescoço, Espinha? Quer dizer, no lugar onde a maioria das pessoas tem pescoço. Você tem pescoço, por acaso? Ô, Lippo, você quer mesmo falar sobre pescoço? Não, vamos falar de coisa séria, Fimosa, e o Espinha quase morreu. Sério? Peguei carona num jatinho, o cara não sabia pilotar muito bem e o avião se espatifou todo. Eu só tive um torce-colo, por sorte, quase ninguém se machucou pra valer. Quase ninguém? Quem se machucou? Dona Geralda tá na UTI, perfurou o pulmão e quebrou as duas pernas. Poxa, vocês pensaram o mesmo que eu? Claro! Tadinha da Dona Geralda! Mas então, onde está o deus de vocês agora? Disseram que depois de virar pai e ir morar com a Vera, eu iria sumir, perder a liberdade. Mas tô aqui, com a Dorinha curtindo vocês. Inclusive tomando uma cervejinha de leve, porque estamos com o Lippo, o motorista da rodada. Nas rodadas todas. Eu só fico imaginando que argumento seu papai usou, coisinha linda do tio Espinha, pra convencer sua mãe a deixar você sair sozinha com esse maluco. É, eu tive que insistir um pouco, mas a Vera confia em mim. Pelo amor de Deus, eu tô enlouquecendo. Não tive tempo pra tomar banho. Por favor, leva a Dorinha daqui, amor. Me dá pelo menos duas horas. Bom, o importante é que vocês estão aqui. Dorinha, bem-vinda ao Podrão, a melhor lanchonete barata de Urbanópolis. Onde até hambúrguer dá espessura de uma folha de papel e com muito mais soja que carne, fica gostoso. É, dá um pouquinho de pena. De quem? Da Dorinha, tadinha. Pena? Por quê? Tá vendo essas delícias, sentindo o cheirinho, mas não pode usufruir. Usufruir? Isso. São fases. Quando ela tiver mais velha, vai poder curtir isso tudo. Espero que com moderação, que nem a mãe dela, lipo. Não como você. Bordofobia. Tá, mas voltando ao assunto que você mesmo levantou. Vai dizer que não tem saudade dos tempos de solteiro? Eu? Porque eu teria. Casei com uma mulher que é tipo, sei lá, um garimpo ilegal da Amazônia, inteiro de areia pro meu caminhãozinho. Não sinto falta de nada. Ah não, gente, que coisinha linda. Nossa, eu quero uma igualzinha. Ai, acho tão lindo ver um pai que cuida, que é presente. Você é pai solteiro. É, não. Vamos, meninas. Tchau, lindinha. Tchau, papai. Tchau. Como diria o lipo? Dá um pouquinho de pena. Pena. Tá vendo essas delícias? Sentindo o cheirinho. Mas não pode usufruir. Usufruir. Isso. Muito engraçado. Ah, Lu, que lindo. Ainda trouxe ela dormindo. Obrigada, viu, amor? Tava precisando desse tempinho pra mim. Oh, Vera. O quê? Vamos pro quarto. Nós dois. Agora. Uau. Tchau, tchau.